Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Estamos aí nesta quarta-feira de jogos espalhados pelo mundo, Copa do Brasil, Champions League, Série B, tem muita coisa hoje pra gente ver na televisão, né? Mas não tem jogo do Inter, o Inter por enquanto segue seu trabalho, segue a sua semana cheia de recuperação, né? Avisando o jogo da segunda-feira contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, estaremos por lá trazendo todas as informações e bastidores do Colorado em mais uma viagem pelo Brasil, beleza? Quero falar hoje com vocês gente sobre algumas situações importantes, porque o Wanderson ficou fora do treino E o Pedro Henrique falou sobre a sua permanência ou saída para o São Paulo? Vamos trocar uma ideia sobre isso Sempre pedindo pra vocês gente, o like no vídeo e dizendo que a Reduza tem uma avaliação gratuita do teu contrato de empréstimo ou de financiamento Tu pode estar pagando juros abusivos e nem sabe, então peça uma avaliação gratuita no link que está aqui na descrição do vídeo Chama eles, né? Pode ter uma redução significativa aí na tua parcela que tu nem sabe que está pagando a mais E Brechó Colorado, o maior caçador de relíquias do Inter, várias vezes vocês me perguntam aqui, colaram, onde é que tem as camisetas que tu usa? A grande maioria gente, veio do Brechó Colorado Vou deixar o link do WhatsApp dele aqui na descrição do vídeo Ele aceita tua camiseta usada, né? Antiga do Inter, que já não te cabe mais Como parte do pagamento da nova camiseta do Inter Então, tu tá namorando as camisetas desse ano da Adidas O Brechó pode te ajudar nessa, tá? Então, link na descrição aqui do vídeo Vamos começar falando gente, sobre a reapresentação do Inter ontem Porque o Inter folgou, né? Desde o jogo contra o Cuiabá Então, folgou domingo, segunda, terça pela manhã Se reapresentou terça à tarde E a grande ausência sentida foi do Wanderson Que saiu, inclusive, no intervalo do jogo contra a equipe do Cuiabá Sentindo um desconforto muscular na coxa Ele ainda não está fora do jogo contra a equipe do Atlético-Iraniense na segunda-feira Mas vai ser a dúvida da semana Ele vai ficar fazendo algum tratamento específico Talvez venha ao gramado no treino de hoje Ou no mais tardar amanhã Mas é aquilo, né? O Inter quer tomar todo cuidado pra não perder nenhum jogador nessa reta final do Campeonato Brasileiro O lado positivo é que o Wanderson tem substituto Se não jogar, entra o Pedro Henrique Que muitos, inclusive eu, consideram que é um titular O que deveria, ao menos, ser titular do Internacional Então, todo cuidado com o Wanderson Tem esse desconforto, fez exame E não tem lesão, isso é bom dizer, tá? Não tem lesão diagnosticada É apenas um desconforto Então, se ele ficar fora do jogo contra o Atlético-Iraniense Não é nada mais grave É só uma precaução pra que o Inter não perca esse jogador que já teve essa lesão Lembra no jogo contra o Botafogo que o Inter perdeu Ele sai lesionado e fica 30 dias fora Perdendo jogos, inclusive, importantes como o do Colo-Colo Que é quando surge o Pedro Henrique, né? Com um bom rendimento naquele momento E dando conta do recado Então, assim, Wanderson é uma dúvida No mais, gente, todo mundo à disposição Inclusive, o Taúl Lara Que voltou após dois jogos fora Contra Corinthians e Cuiabá Que estava participando de um torneio, né? Em Punta del Este, no Uruguai Com a Seleção Brasileira Sub-20 Então, ele está à disposição normalmente, né? O René é o titular absoluto Isso ninguém discute Mas, então, o grupo todo Na sua totalidade Fica disponível pro Mano O Depena retorna Muito possivelmente pro time titular Fica a dúvida de quem vai sair, né? Se o Alan Patrick Ou se o Maurício Acho que o Maurício é mais candidato Neste momento A deixar a equipe titular Muito por conta do rendimento Do Alan Patrick nos últimos jogos, né? Contra Corinthians E contra o Cuiabá também E o Maurício ficando com uma opção Pro banco de reservas O Mano Menezes Deu uma entrevista ontem Pra TNT Sports Falando sobre a sua trajetória Até aqui no Inter Renovação de contrato E ele citou que o Inter Teu apenas Um vacilo na temporada Né? Sob seu comando Que é o jogo do Melgar No Beira Rio No mais, ele disse Que tava tudo dentro do previsto As derrotas que o Inter teve, né? Pra Palmeiras O jogo do Botafogo Onde o Inter, né? Teve aquele rolo da arbitragem O Fortaleza fora Então, ele disse Que a decepção mesmo O fora da curva Foi a eliminação pro Melgar Que o Inter deveria ao menos Estar na final da Copa Sul-Americana Mas, ele já falou isso na coletiva também, né? Que a eliminação pro Melgar Pode fortalecer o grupo Nesta reta final do Campeonato Brasileiro Pra que o time esteja mais calejado Mais cascudo Mais experiente E que consiga reverter situações adversas, né? Como, por exemplo Ganhar de times que vem fechado Coisa que o Inter tinha dificuldade Como teve contra o Melgar Ganhou do Havaí Ganhou do Juventude Ganhou do Cuiabá Então, pode ser um caminho diferente Que o Inter está tomando Muito por conta da eliminação Que teve na Copa Sul-Americana Quero falar sobre o Pedro Henrique também, gente Porque, afinal O torcedor colorado tá preocupado O Pedro Henrique hoje é reserva do Inter E tem um clube gigante Do futebol brasileiro na sua cola São Paulo Do Rogério Senne Finalista da Copa Sul-Americana Pode estar na Libertadores ano que vem também E tá, né? Incomodando Sondando Ontem eu ouvi uma entrevista, inclusive Do Carlos Belmonte Que é diretor do São Paulo Ele falou com o André Hernan No canal dele lá no Aqui no YouTube, perdão E falou, ó Pedro Henrique Nós não temos proposta Mas é um jogador interessante Um jogador que faz o perfil Um jogador maravilhoso Rasgou elogios ao Pedro Henrique A gente sabe Quando a gente começa A rasgar seda pra jogador É porque tá interessado O que que tá acontecendo? De fato O Rogério Senne ligou Para o Pedro Henrique Pra perguntar O que que ele acha do São Paulo O que que ele acharia da transferência Se ele tá afim de mudar de casa Mudar de rumos E é o que tudo indica E o Pedro Henrique Esteve no Boa Nas Costas ontem Também na Rádio Atlântida Falando sobre isso Olha, eu quis muito estar no Inter Eu fiz força pra estar aqui Abriu mão de uma final na Turquia Né? Na Copa da Turquia Pra... Porque tava a janela fechando Aqui no Brasil Era o último dia E ele precisava vir Ele não jogou a final Com o time dele Lá na Europa E tá aqui Família colorada Reconhecimento, né? Próximo dos amigos E tal E tá tudo certo Né? Não é titular Mas daqui a pouco Ano que vem vai ser Não se sabe ainda Então o Mano permanecendo Já é um bom caminho Né? Já conhece o Pedro Henrique Já sabe A característica Já sabe o que o Mano quer Então tá tudo certo Então a tendência Pelo menos a partir da entrevista Que ele deu É de uma permanência No Internacional Para a próxima temporada E talvez até uma renovação, né? Porque o Pedro Henrique Tem um contrato curto com o Inter Contrato dele até o final de 2023 Ou seja, na metade de 2023 Que é logo ali Já poderia assinar um pré-contrato Então tem que tomar cuidado Tem que renovar esse contrato aí Com o PH Que tem sido um dos principais Destaques do Inter aí Na temporada Como eu disse Hoje Champions League Real Madrid PSG Uma galera em campo, né? Ontem o Porto me deixou na mão, né? Maldito Porto Tomou 4x0 do Bruja em casa Então vai fazer a tua aposta? Faz na kto.com Usando o cupom COLAR Tu tem 20% em freebet E eu vou deixar a minha acumulada Como sempre lá nos stories Do meu Instagram Que nem eu fiz ontem, tá? Então me segue lá Se tu ainda não me segue Pra A gente fazer essa acumulada juntos Beleza? Aquele abraço Tamo junto E a gente se vê Tchau! Tchau!